Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Bora Ok Agora a gente só volta pra cá que faz sim, se liga Oxe, não era isso velho Eu tava achando que era isso velho Pera aí meu velho Mano, aonde que tá esse negócio velho Ah, achei galera Esquece É mais lá embaixo Se liga ó Sai pra lá Ah, a mão é despedida velho Calma, vai É aqui ó Ó no mapa aqui ó Tem mais descida aqui pra cá Nossa, tem que ter controle de coisa aqui Errado hein, pra fazer isso Preciso expirar Achei Sabia Meu controle não para de tremer também Ainda bem que eu salvei galera Ainda bem que eu salvei Ó meu controle tremendo Para de tremer Vai Mori Vai Mori Que agonia Quero ver eu me pegar agora Respirei Ok Pra sim morir Pra sim morir Ai se eu morresse Pra esse da manhã ficar tão bolado Ah Ai quase que eu fiz no negócio Não tem como salvar Salvei Tem mais caminho pra lá Tem mais caminho pra lá Achei todos Ai esse garotinho Aqui tem um negócio aqui Respirar Respira Não consegui respirar Não consegui respirar Tadinho do Ori Mãe Até pra morrer O Ori morre bonitinho Incrível Bora vai Respira Respiration Salvei Vai 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 Sua no fila agulha Vambora family Peraí 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 Amizade Calma lá Prontinho Salvo o jogo Peraí Ainda vai pra esquerda pra direita Vamo pra esquerda pra direita Dá licença Liberi o caminho Peraí velho Peraí velho Peraí velho Peraí velho Tá não dá pra ir pra cá ainda eu acho Nossa meu controle tremendo velho Peraí, 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 amizade, parceiro, amizade. Pronto. Vamos abrir aquele outro portão agora também. Nice, garotinho! Bora. Bora, rapaziada. Tá, deixa eu só olhar o mapa rapidinho. Pra mim ter uma noção de onde que eu tô. Tá, aqui só tem um negócio ali embaixo. Peraí, 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 peraí. Otários! Respira. Ah, esse é maldade, cara. Não consigo passar por aqui ainda. Por que eu não consigo passar por aqui? Ah, tem um negócio bloqueando. Agora eu vou ter que ir pra cima. Aqueles negócios ali, ó. Peraí, peraí. Mano, quase que o filho da mãe me pegou, véi. Trouxa. Dá cara aí. Obrigado. Salve o jogo. Nossa, ajudou ainda. E agora eu vou pra onde? Ai, eu não sabia onde eu ia. Foi tão rápido que eu não sabia onde eu ia. que eu ia me pegou. Ok. Árvore. Tem uma árvore. Deixa eu gostar com a minha árvore, em paz. Qual que é essa? A ilo. Era a mais... Essa aqui é a ilo. A mais poderosa. Vamo lá. É a ilo essa daqui. Você aprendeu o pisão. Para usar essa habilidade, pressione ar. Ah, ah. Para pular no ar. E para cair com força. Ah, meu parceiro. Chama no pisão. O Ori agora tem o tal do pisão. Como é que eu matei aquele cara só com o pisão? É o Ori, meu parceiro. Beleza, agora só tem um problema. Como é que eu vou sair daqui? Ah, tá. Terceirinho. Ajuda aí. Valeu por ajudar nós, velho. Tu é 10. Tá, tem alguns caminhos aqui. Só vou salvar o jogo e vou dar uma olhadinha para ver o que tem lá. Aqui não tem como descer, não? Ah, ué. Peraí que eu tenho um ponto de habilidade. Ah, promete que a chama espiritual danifique. Dois alvos de uma vez. A minha induzida será absorvida. Ou criam ela da alma e restaura duas células de vida. Isso que é importante. Porém. Aumenta o raio. Ori é brabo. Mais energia. Aumenta a... Tá. Eu acho que esse aqui é mais importante porque vai liberar esses outros dois aqui. É muito desimportante. Ah, ok. Agora eu precisaria desse carinha aqui, velho. Aparece aí de novo. Seu lindinho. Aparece aí, velho. Eu preciso de você. Isso. Ele é uma coisa linda esse cara. Galera, eu nunca reclamei dele. Presta de novo, velho. Só pra você chegar ali. Como é que eu vou subir ele agora? Não tem como eu subir ele agora. Deixa eu dar forma. Como é que eu vou chegar ali em cima? E só tem esse caminho pra eu passar. Eu precisaria que ele me jogasse ali pra cima, velho. Já sei. Quase. Bom, não era bem isso que eu tava imaginando que ia acontecer ou não. Ah, eu vou lá pro objetivo de uma vez. Ah, mas eu preciso dele pra passar de qualquer forma. Beleza. A única forma de eu voltar é com ele agora. Não é isso, cara. Puxa. É sim. Achei. Uh, que da hora. Puxa. Apois. 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 Amil. Apois. Tomou, babudo Caraca, eu não esperava por essa, galera Eu consigo matar ele agora com a minha pisada Ae, velho Vamo lá, brigado na real, inclusive Depois eu vou lá no final pra ver Agora a gente vai ter que voltar lá Porque a gente vai perder esse pisão O super chute Aí a gente pode voltar Tipo aqui, ó Posso vir aqui pegar você Calma aí, velho, não queria sair você não Calma aí, tá brincando O cara levou a sério Calma lá, velho Eu não vou aqui agora não Depois eu perco tudo Depois eu volto E vou por a carga que é mais seguro Eu acho Célula de habilidade Eu aprendi Eu aprendi o chute pra cima E não aprendi o chute pra baixo Mentira que eu vou ter que dar esse rolezão todo Eu vou ter que dar esse rolezão todo Eu vou ter que dar ele É isso mesmo Passei Não sei como, mas passei Boa Tá, isso aqui aumenta a força e alcança a explosão da luz A merosite será absorvida Parece ser bom Vamos explorar bem esse mapa Porque parece que tem muita coisa Oh Ah, isso aqui é o mais chato que tem, cara Eu vou ter que dar essa volta realmente Encontre o brasão dos gumons escondido dentro da floresta Aonde tá o brasão do gumons Acho que eu vou ter que descer aqui, não? Ou não? Pior que não tá marcado o objetivo Esse aqui eu já fui Será que é esse? Ah, eu nem sei o que eu tenho que fazer aqui mais Aonde que eu não explorei aqui? Lá embaixo Será que eu vou ter que ir até lá embaixo? Será que eu vou ter que ir até lá embaixo? Fui aqui em cima e já explorei tudo, cara Não tem mais pra cá A não ser que eu faça o seguinte Pera aí Pera aí Deixa eu só analisar onde eu vou ter que ir Tem um espaço aberto aqui da pessoa Ah, meu parceiro só não quer me atacar A gente tá agora que eu sou bimba Tem um negócio aqui, ó Vem aqui, ó Como que eu vou chegar ali? É, eu acho que é ali no final, gente É o único lugar que eu não fui até agora Eu vou tentar ir lá Nossa, aqui embaixo é muito bonito de se ver Pô, aqui eu não fui também, não Tá, ali não dá pra ir Vou ter que descer, então Dá pra descer, tranquilo? Ok, essa água eu posso nadar Tudo bem Será que realmente eu tenho que ir aqui, galera? Tô em dúvida agora O objetivo é aqui, mano Encontre o brasão dos gomões escondido dentro da floresta neblina Fora é a floresta da neblina Como é que eu vou chegar na floresta da neblina agora? Realmente tô sem saber o que fazer, cara, agora É a floresta da não me lembra? Então eu vou chegar até agora